Porque o Senhor me desperta na madrugada e diz assim sobre a rocha, a hora que eu salva, que estão sofrendo na hora. Oh Deus, aqui tem almas pra Jesus, aqui tem almas pra Jesus. Aqui tem almas pra Jesus. Mais uma vez, pede o salva. Então me levantei, me andando pelo acaso, coração queimava e cobrava, com vontade de chorar. Minha alma toqueada, feito fera cruada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, e não entendi, que o Espírito só comedi. Se assim, ore mais, ouçada mais, fingir mais, perdoe mais, pegue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti. A presença, a presença, a presença, a presença está aqui. É tempo de buscar a Deus e de ter na alma a pau. É tempo de subir e ver o sofrimento natural. Se hoje É tempo de encontrar o céu, meu irmão da oração. É tempo de É tempo de Se hoje ouvir essa voz, meu irmão não há o que temer. Deus vai te usar, te exaltar, meu irmão não há o que temer. Deus tem pressa em te salvar. Deus tem pressa contigo, ele te chama, ele te ama, ele tem pressa, ele tem pressa. Deus tem pressa, ele 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 Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Me diz Cante canção da forte Sagres E gemas Perdoe mais Perdoe no nome de Jesus Prega mais Prega mais Prega e tensa Atenção de Deus Eu acalhei E orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me evotei No céu inteiro Vitando, vitando dentro de mim Pregue sangue na rocha Fica para a salvação E eu amo vocês Jesus te ama Jesus quer te salvar Nesta noite É tempo de tocar no céu E eu amo na oração É tempo de fluência Nesta nova cheiração Se hoje eu vi